Questão Guarda Municipal de Piau, Bahia 2024, link na descrição, adquira já a sua apostila completa, essa aí para você ser aprovado nesse concurso, vamos para cima, vamos estudar, lembrando aqui a gente traz dicas, notícias e materiais para concurso, vamos resolver mais uma questão aqui para a Guarda Municipal de Piau, questão de informática, vamos ler aqui as alternativas, a sinal alternativa que apresenta a principal função do programa de antivírus, geralmente utilizado em um computador, letra A, permite que hackers acessem o sistema, letra B, proteger contra vírus e mau-eiros, letra C, acelerar a velocidade da internet, e letra D, criar apresentações de slides, qual é o nosso gabarito aqui da nossa questão, vamos ver aqui o nosso gabarito, gabarito letra D, proteger contra vírus e mau-eiros, O vírus e mau-eiros são programas maliciosos, podem infectar o sistema de computador, causando aí danos, roubo de informações, interrupção de serviço, entre outros problemas, o antivírus é projetado para identificar, bloquear e remover essas ameaças, entes que causem aí danos ao sistema, né, para reforçar aí o seu conhecimento sobre a proteção aí, no seu sistema operacional, logo nosso gabarito, letra B, E aí